Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, público presente, servidores, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Anuncio, deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, eu queria deixar aqui registrado que, infelizmente, na terça-feira passada, nós tivemos aqui, eu estou no meu segundo mandato como deputado estadual, e foi um dos dias, foi com certeza o dia mais triste que eu tive, que foi o enterro do nosso amigo, nosso companheiro, deputado Ottoni de Paula, que veio, infelizmente, nos deixar de forma muito precoce. O deputado Ottoni era uma figura maravilhosa, uma pessoa do bem, um amigo que Deus me permitiu ter aqui nessa casa, como os demais, mas, infelizmente, Deus o chamou para que voltasse à casa do pai. E, infelizmente, o deputado Ottoni, com toda a sua vitalidade, sua alegria, quando chegava aqui no nosso plenário, brincando com todos nós, provocando muito o presidente, me provocando, como ele brincava com todos os outros deputados, independentemente de questão partidária. Nós temos aí, a vida vai continuar, mas eu queria deixar registrado aqui o meu pesar, dizer que essa semana, na terça-feira, foi o seu sepultamento, e logo depois nós tivemos um feriado prolongado de Corpus Christi, e nós não tivemos a oportunidade ainda, de forma, a casa funcionando plenamente, poder pedir, eu queria pedir ao senhor, aos demais deputados e deputadas também, um minuto de silêncio, pelo falecimento do nosso amigo, nosso querido irmão, deputado Ottoni de Paula. A presidência defere pedido de vossa excelência, deputado Chico Machado. Obrigado. 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 Só lembrando que a gente está devidamente homenageando o nosso companheiro saudoso Ottoni, uma medalha, todo mundo acolheu a assinatura, se estiver faltando de muitos poucos, e fechando a gente vai colocar em votação essa justa homenagem para aquele amigo, sempre muito feliz e sorridente aqui conosco. Fica a lembrança e vamos seguir a vida, com Deus. Obrigado, Chico. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, queria fazer um pela ordem, solicitando a vossa excelência, que, se possível, pudesse convocar uma extraordinária, ou para hoje, ou para amanhã, para colocar em pauta o projeto de lei 3564-2024. É um projeto que vários deputados são autores, deputados de seis partidos diferentes, da base, da oposição, para que a Assembleia Legislativa possa ajudar os pequenos agricultores, agricultores familiares de cachoeiras de macacu, que foram impactados com aquela enchente, com aquela contaminação de tolueno. Conversava com o deputado Chico Machado, que é produtor ali na região de cachoeiras de macacu, que está lá no cotidiano, que é um dos autores da proposta também, preocupado com essa situação. Deputado Flávio Serafini, terça-feira eu me comprometo de estar na pauta. Peço desculpa, porque o descuido foi meu, já era para estar na pauta dessa semana, eu tinha acordado com a vossa excelência, mas na hora de montar aqui a gente se equivocou. Peço desculpa em nome da presidência e lhe reafirmo que na terça-feira, impreterivelmente, estará na pauta. Obrigado, presidente. Obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei complementar nº 27-2024, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre o procedimento a ser observado no âmbito da administração pública estadual para a execução de programações decorrentes de emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária anual em cumprimento ao disposto no parágrafo 9º do artigo 210 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de legislação constitucional complementar e códigos favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Marcelo Dino e Vinícius Cosolino, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e códigos de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado, líder, doutor Serginho, por favor. Senhor presidente, parecer é favorável às emendas número 1, 4, 6, 13 e 19, favorável com sub-emendas emendas de números 3, 5, 10, 14 e 20, favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas números 15, 17, 18 e 22, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo redação, forma de redação final. Muito obrigado, presidente, se defere pedido de vossa excelência, nosso líder, doutor Serginho, muito obrigado. Pela comissão de legislação constitucional complementar e códigos, deputado Marcelo Dino, a fera de Cacia. Presidente, uma honra, meu presidente, tê-lo aqui como nosso presidente. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dino, pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Nosso professor, gostei da barba de vossa excelência, deputado André Correio. Presidente, prazer em falar aí, parecer favorável. Presidente, só fazer um registro, né, de lamentar aí esse veto do governo, né, porque a gente tinha estabelecido uma execução e agora vai chegar em junho e infelizmente aí aquelas que são de transferências não vão poder acontecer, mas o parecer é favorável. Muito obrigado, deputado André Correio. Com os pareceres emitidos em discussão, em votação, perdão, substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3.604 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 11 de 2024, que adere, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e na cláusula 13ª do convênio ICMS nº 180, de 15 de dezembro de 2017, ao regime diferenciado de tributação para empresas cuja atividade econômica principal seja identificada pelo Código SENAI 6.311, dígito 9, barra 00, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, disposto na Lei nº 10.550, de 30 de junho de 2016, do Estado do Espírito Santo, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia, Economia, Indústria e Comércio, Tributação e Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de César e Tecnologia, deputada Élica Taquimuto. Seguindo a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputada Élica. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão. Deputado... Célia está aqui, perdão. Boa tarde, presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputada Célia. Pela Comissão de Tributação, nosso presidente, deputado Tandio Vieira. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 3.298-A de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a garantia aos pais ou responsáveis de pessoas com deficiência de requerer a concessão de férias no mesmo período das escolares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1.272-A de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia do magistério, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 1.447-A de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que institui o programa de apoio ao cinema fluminense, com o intuito de garantir a participação de produções cinematográficas nacionais independentes, produzidas ou coproduzidas em mostras, festivais e premiações nacionais e ou internacionais de reconhecida relevância no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente. Presidente. Para a declaração de voto. Por favor, deputado Munir. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos e amigas, deputados. Esse projeto é essencial para aumentar a presença do cinema do nosso Estado nos festivais internacionais, onde os grandes negócios do cinema são realizados. A presença dos nossos artistas no Oscar, em Berlim, em Cannes, pode trazer milhões de dólares em receita para o nosso Estado, inclusive atraindo filmagens internacionais para cá. é mais negócios, tributos, renda e trabalho para o nosso Estado do Rio. Aprovado e sancionado, esse projeto transforma o Rio no primeiro Estado do Brasil a ter uma lei assim, que é mais um passo para devolver ao Rio de Janeiro o papel de protagonista do audiovisual brasileiro. Obrigado. O programa de apoio ao cinema fluminense é, antes de tudo, um fortalecimento do audiovisual fluminense perante o mundo. é o nosso Estado do Rio fazendo história. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Chico Machado, por favor. Senhor presidente. Por favor, Casal Gosto. Salva de palmas para Munir novamente. Obrigado. Deputado Chico. Chico. Senhor presidente. Chico está encabulado aqui. Senhor presidente, eu queria falar sobre o projeto anterior do deputado Rosenberg Reis e o deputado Brasão, o 3292A de 2017. Eu quero parabenizar os deputados por essa iniciativa, que é muito importante a gente tendo as pessoas com as deficiências e também pessoas especiais, que os seus pais possam pedir no mesmo período do período escolar, possa desfrutar das férias também, para que possa dar mais atenção em nossas queridas crianças. Quero parabenizar os deputados e que essa iniciativa faça com que deputados federais também levem esse projeto para a Câmara Federal para que se torne uma questão federal também. Quero parabenizar o deputado Rosenberg Reis e o deputado Brasão por essa iniciativa. Pela ordem, presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. Deputada Verônica Lima, por favor. Presidente, eu queria muito rapidamente aqui fazer uso da fala para também reconhecer e parabenizar o nosso colega deputado Munir Neto pela iniciativa que a gente acabou de votar que institui o programa de apoio ao cinema fluminense com o intuito de garantir a participação de produções cinematográficas nacionais e independentes. O cinema nacional brasileiro é um patrimônio um patrimônio do povo um patrimônio nacional é muito importante que a gente possa fomentar e incentivar as produções independentes do nosso país. Muitas vezes essas produções independentes elas ganham premiações internacionais reconhecimento e muitas vezes os autores não podem nem acompanhar para ver a apresentação. Então o projeto do deputado Munir Neto é um projeto meritório e muito importante no sentido da gente consolidar a política cultural cinematográfica independente do nosso país. Para declarar, presidente. Deputado Mink. Presidente, assim como a deputada Verônica Lima também quero declarar que votei favorável ao PL 1447 do deputado Munir Neto, o príncipe do cinema nacional, que ele apoia, ele quer apoiar as produções do cinema fluminense com participação de produções cinematográficas independentes. Isso para efeito de participação em festivais, promoções nacionais e internacionais. Eu vejo, deputado Munir, muito importante, Vossa Excelência, não é o primeiro projeto que Vossa Excelência faz, já fez o projeto dos curtas, já fez o projeto cota de tela, muito importante. Então eu vejo isso, pelo sentido, as pessoas às vezes acham que é uma simples diversão, mas não é uma indústria, indústria cultural. Cria milhares de empregos, é mais do que isso, reflete a identidade nacional, nosso povo, nossos costumes, nosso meio ambiente, os hábitos culturais, culinários, esportivos. Então é uma forma de cultivar nas pessoas a autoestima, o conhecimento, a cultura, que é essencial, e incentivar a geração de emprego e renda no Estado. Então, Vossa Excelência, está de paradens, eu votei favoravelmente. Presidente, a deputada Verônica Lima pediu, com autoria, está liberado para ela e os demais deputados que quiserem. Ok, muito obrigado. Deputado Marquim, com autoria, deputado Mink, Dionísio Lins, Renata Souza, professor José Mar. Anuncio, projeto de lei número 2775A de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que altera a lei número 10.225 de 11 de dezembro de 2023, que dispõe sobre obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica notificarem as empresas de telefonia, internet, de TV a cabo, para a remoção de fios e dispositivos inservíveis presos aos postes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 2639-2023, de autoria da deputada Marina do MST, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a FLIC, festa de literatura e cultura de Rio das Ostras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declarar, para declaração de voto, deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. De forma muito rápida, declarar o voto, só mesmo para agradecer a todos os parlamentares da Casa que votaram pela aprovação desse projeto de lei em que declara patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro a FLIC, a festa de literatura e cultura dos povos de Rio das Ostras. e mais uma vez ressaltar que a FLIC é um projeto muito interessante que agrega um conjunto ali de pessoas, de comunidades que traz o tema da cultura de diversos aspectos, que debate, roda de conversa, que junta, inclusive, em roda de debate ali a comunidade LGBT, que é IA+, tudo em torno desse tema cultural e de valorizar também as coisas maravilhosas que tem Rio das Ostras. Então, obrigada a todos e parabéns à FLIC de Rio das Ostras que agora é patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Presidente, eu pedi com a autoria no projeto do deputado Munir Neto 1447. Perdão. Presidente, pedi com a autoria no deputado do projeto do deputado Munir Neto no projeto 1447. Perfeito, deferido. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, segundo dia para recebimento de emendas. Projeto de resolução número 301A de 2019 de autoria do deputado Renata Souza, que altera o artigo 252 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, regulamentando a emenda constitucional número 65 de 2016 para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e dar outras providências. Retorna ao terceiro dia para o recebimento de emendas. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 313 de 2023 de autoria deputada Gisele Monteiro, que institui obrigatoriedade de divulgação dos conselhos estaduais na página virtual da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça contrário de Saúde contrário. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, doutor Deodalto, Felipinho Raves e Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em votação, emendas da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Presidente, uma questão de ordem muito breve. Um minuto. ficam prejudicadas as emendas de plenário com os pareceres contrários. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Dani Balbi, por favor. eu queria pedir, solicitar ao deputado autor e à mesa diretora a coautoria do projeto de lei número 1447A de 2023 do deputado Munir Neto, o quinto projeto da pauta, que institui um programa de apoio ao audiovisual fluminense para que ele possa ter competitividade em todas as mostras nacionais e internacionais. Nós sabemos que o deputado Munir Neto vem se destacando como um dos aliados fundamentais do audiovisual aqui feito, produzido pelo Estado do Rio de Janeiro, tanto do ponto de vista do aquecimento de um setor que é fundamental e estratégico para o desenvolvimento econômico aqui do nosso Estado do Rio, mas também pelo empenho na valorização da cultura do audiovisual fluminense, que, diga-se de passagem, é carro-chefe, porta de entrada, vitrine para o mundo. Então, gostaria de me somar aos esforços do deputado Munir Neto, dizer aqui do orgulho de poder caminhar ao lado dele como coautora nesse projeto e da necessidade de o parlamento fluminense aportar diretamente apoio e ser também um dos representantes desse setor que carece de uma série de coisas. É uma lei superimportante para que nós possamos não só ter competitividade internacional, mas também para que nós aqueçamos o setor audiovisual protegendo assim toda a cadeia dos fazedores da indústria do cinema fluminense que, com as suas peculiaridades, é uma das metonímias da cultura do Brasil como um todo. Parabéns ao deputado Munir Neto, parabéns a essa casa. Pela hora, senhor presidente. Gostaria de destacar aqui, senhor presidente, a presença do cidadão Gabriel Costenaro, um cidadão que foi covardemente agredido pelo deputado federal do PSOL dentro da Casa do Povo, dentro do Congresso Nacional. Seja bem-vindo, Gabriel. Tenha certeza que nessa casa você não vai receber um tratamento hostil que é daqueles que não aceitam um contraditório. E aproveitar que estou protocolando na mesa hoje uma moção de repúdio ao deputado federal Glauber Braga que não merece ocupar a cadeira que ocupa dentro do Congresso Nacional como deputado federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 5.630 de 22 de Autoria Deputada Marta Rocha que dispõe sobre a disponibilização de salas de apoio aos agentes da segurança pública quando escolta hospitalar de pessoas sobre a custódia do Estado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favorável de saúde favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ relatores deputados Guilherme Delaroli Índia Melal Vitor Júnior e Carlos Macedo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 417 de 23 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que autoriza a colocação de torneiras de água potável em ambientes públicos destinadas a animais pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de defesa e proteção dos animais favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Felipe Filipinho Javi Chico Machado e doutor Serginho em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna as comissões técnicas anuncio projeto de lei número 562 de 2023 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude de doença de filhos cônjuges e dependentes pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade com emenda saúde favorável com a emenda da CCJ servidores públicos favorável com a emenda de segurança pública e assuntos de polícia favorável com as emendas e com a emenda da comissão de constituição e justiça e de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Marta Rocha Felipe Soares Márcio Galberto e doutor Serginho pela ordem senhor presidente deputado para discutir o autor Vinícius Cosolino por favor na verdade senhor presidente gostaria de fazer uma pela ordem para encaminhar é a votação por designação da liderança do Neon Brasil para rejeitar as emendas da comissão de segurança pública que transforma completamente o projeto que tem um viés para atender os profissionais da segurança pública principalmente os policiais militares e a emenda da comissão de segurança ela estende essa opção de lotação para todos os servidores públicos então eu gostaria senhor presidente de encaminhar pela rejeição senhor presidente pela rejeição da emenda da comissão de segurança que vai ser votada agora tem emenda ainda não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões técnicas anuncio o projeto de lei número 964 2023 de autoria do deputado Munir Neto que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o arraiar da cidadania no município de Volta Redonda pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de cultura favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável relatores deputados Felipinho Raves Chico Machado e Chico Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em primeira e retornem em segunda senhor presidente só pedir pedir com autoria do último projeto 562 do Vinícius Corjolino 562 com autoria usar da palavra município só para declarar voto nesse do projeto 964 2023 presidente falar que esse projeto que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o arraiar da cidadania é um projeto que começou em 2010 em Volta Redonda é uma festa junina aonde tudo é vendido a 1 real e 99 centavo atende as instituições filantrópicas de Volta Redonda que são mais de centenas de instituições que atende criança adolescente pessoa com deficiência pessoa idosa faz um trabalho de excelência e atende uma grande passeada da população onde poder público não alcança e com essa festa além de atender as instituições que não tem custo nenhum é tudo é ganho pelo poder público mais um projeto interessante e bom e também faz uso da população que participa de uma festa grandiosa tudo ao custo de 1,99 então agradecer aos deputados ao meu amigo Carlos Alberto por ter votado favoravelmente e a todos os demais deputados Carlos Augusto muito obrigado viu Moni colocou a bola debaixo da sua perna Carlos Augusto anuncio projeto de lei número 1.285 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual das mães e pais atípicos pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade defesa dos direitos da mulher favorável pessoa com deficiência favorável a questão de ordem eu queria chamar o feito a ordem houve anulidade anulação do parecer proferido pela CCJ mediante recurso deputado autor de outro projeto de lei então eu queria chamar o feito a ordem para emitir novo parecer pela CCJ por favor então o parecer é pela juridicidade com emenda ok muito obrigado senhor presidente obrigado você só um minuto senhor presidente houve um erro técnico é no próximo projeto de lei que eu tenho que mudar o parecer perdão perdão presidente chamando o feito a ordem é neste projeto mesmo décimo quarto da pauta tá só que o parecer é pela anexação ao projeto de lei número 658 de 23 eu vou determinar então que retorne a comissão de justiça acho melhor acho mais prudente mais prudente então está resolvido obrigado anuncio projeto de lei número 1539 de 2023 de autoria deputada Élica Taquimoto que altera a lei estadual número 5.643 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do estado e de janeiro dia estadual do paradesporto pareceres das comissões de constituição e justiça pela legalidade de esporte e lazer favorável pessoa com deficiência favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Índia Armelal e Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda projeto de lei anuncio perdão projeto de lei número 1717 2023 de autoria do deputado Márcio Galberto que altera o anexo primeiro da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o setembro verde mês da inclusão social das pessoas com deficiência a ser comemorado anualmente no mês de setembro pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade e da pessoa com deficiência favorável relatores deputados Fred Pacheco e Gisele Monteiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão anuncio em primeira discussão primeiro dia para recebimento de emendas projeto de resolução número 280 de 2023 de autoria da mesa diretora que altera a resolução número 810 de 97 que dispõe sobre o regimento interno da assembleia legislativa do Rio de Janeiro retorna o segundo dia para o recebimento de emendas anuncio em discussão única projeto de resolução número 461 de 23 de autoria do deputado Fred Pacheco que concede medalha tiradentes e respectivo diploma ao senhor Otávio Santos Silva Leite parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação presidente declarar abstenção da bancada do PCdoB abstenção da bancada do PCdoB anuncio projeto de resolução número 619 de 24 de autoria do deputado Daniel Librelon que concede que concede a medalha tiradentes e respectivo diploma ao doutor Saúl Tourinho Leal advogado parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Guilherme Delaroli em discussão voto contrário deputado Carlos Augusto daqui a pouco eu conseguindo aqui para vossa excelência deputado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a pública promulgação com voto contrário do deputado Carlos Augusto anuncio projeto de resolução número 657 de 2024 de autoria do deputado Yuri que concede a medalha tiradentes e respectivo diploma Dom Joel Portela amado bispo da diocese de Petrópolis parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação contra ah ah perdão Marino anuncio projeto de resolução número 698 2024 de autoria deputado Valdeci da Saúde que concede o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro excelentíssimo senhor deputado federal Marco Antônio Feliciano pastor Marco Feliciano parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação abstenção abstenção Mink deputado Marta Rocha deputado Mink contrário Verônica Lima já haria abstenção voto contrário da bancada do pessoal senhor presidente que gostaria de consignar o voto contrário abstenção Marina MST contrário da bancada do PC do B em virtude dos diversos casos de assédio LGBTQIA mas fobia que pesam sobre o parlamentar então gostaria de manifestar a minha total contrariedade em relação a concessão de tão alta honraria a alguém que imacula a sua vida pública atacando grupos historicamente vulnerabilizados presidente questão de ordem gostaria de pedir também para registrar a abstenção da bancada do pessoal no projeto de resolução 461-2023 18º da pauta 461 né 461 abstenção e 698 voto contrário da medalha tiradentes ao pastor Marco Feliciano conhecido por sua militância contrária aos direitos da população LGBTQIA+. Está registrado o deputado Serafini nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa seu expediente final presidente convido a deputada Tia Ju nossa vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa presidente quero registrar meu voto contrário também também deputada Zeida primeiro orador passa-se a ordem do dia com primeira oradora escrita a nobre deputada Dani Monteiro Tinha Ju e aí e aí e aí e aí Obrigado. É, boa tarde a todos, a todas que nos assistem nesse expediente final pela TV Alerj. Saúdo a presidência da nossa deputada Tia Ju. Ocupo aqui um lugar difícil, deputada, porque hoje fui assinar o livro e não tinha assinatura lá do nosso decano, deputado Luiz Paulo, então estou aqui cumprindo esse papel de abrir o expediente final e garantir debates diversificados sobre a conjuntura, seja da cidade, do Estado ou até mesmo do país. E hoje eu queria retomar um debate que de fato não é aqui sediado no Rio de Janeiro, mas que o impacto dessa decisão acarreta também uma nova cultura para o sistema de ensino temerária, perigosa. A gente quer usar esse espaço do expediente final hoje para falar sobre a privatização das escolas do Paraná. Uma situação terrível, que assusta especialistas da educação pública e usuários do sistema de ensino, pois tramita na Assembleia Legislativa lá do Paraná uma proposta de privatização da gestão escolar, que é impulsionada inclusive pelo governo do Estado, o governador Ratinho Júnior, que é, sem nenhuma surpresa, do partido PL, que é um partido que vem atacando sistematicamente a ideia da educação pública gratuita e laica de qualidade. Ora falamos de um ensino domiciliar que tenta desmontar as escolas, ora falamos de uma gestão militarizada que impede o exercício pleno do ensino e aprendizagem por parte dos alunos, estimulando a sua capacidade crítica e criativa. E nesse momento de hoje falamos sobre a privatização das escolas. O projeto prevê que os investimentos feitos na educação pública podem ser, em cada escola, feitas parcerias públicas e privadas com entidades, pessoas jurídicas de direito privado que possam fazer a gestão da escola. Ou seja, se você tinha um recurso que ia plenamente para a educação, você tem um milhão, vai esse um milhão para a educação. Hoje, esse valor seria retirado um percentual, uma gorjeta para a garantia do lucro dos empresários da educação, empresas que demonstrem notório conhecimento de gestão escolar. Mas, ora, os nossos profissionais de educação já não demonstram esse notório conhecimento? O que é a ousadia do dia a dia de garantir que uma escola funcione com recursos inferiores ao necessário? Uma escola lidando com a realidade da vida dos alunos, que, por vezes, o equipamento não tem condições. Quando a gente fala da necessidade da merenda escolar, da assistência de alimentação, a gente fala de uma realidade de brasileiros que, muitas vezes, as crianças e adolescentes só conseguem garantir as três refeições diárias pelo acesso à escola. Então, acaba que é um equipamento, muitas vezes, sobrecarregado com essa precarização, mas, ainda assim, ousa sonhar construir futuros possíveis. E, hoje, a gente fala de uma possibilidade de romper com mais de três décadas de trabalho ímpar, daqueles defensores da educação, inspirados em grandes referências internacionais, como Paulo Freire. Todo esse trabalho de décadas, hoje, pode vir a ruir. O que o Estado do Paraná vota é temerário para o país inteiro. A possibilidade de a gente falar da privatização das gestões escolares por todo o país é temerária. Você, de cara, se diminui o investimento da educação. É como eu falei, a gente tem um valor cheio para a educação, esse valor vai ser retirado, um percentual, para garantir o lucro dessa empresa. E, diferente da escola, deputado aqui que quer fazer uso também da palavra, aproveita para se inscrever, que hoje o deputado Luiz Paulo não está aí. Mas, retomando aqui, é falar também de um desafio da garantia da transparência, porque, hoje, um equipamento escolar, como parte do Estado, ele tem uma série de regramentos sobre a publicização dos gastos escolar no portal transparência que uma empresa de capital privado não necessariamente terá. Então, a gente fala de uma redução, a gente fala de uma falta de transparência que estimula a corrupção e falamos também da interferência direta na gestão pedagógica, porque há ali aqueles cargos que foram concursados em concurso público aberto para ocupar os espaços educacionais da escola, algumas carreiras, inclusive, da administração pedagógica, e alguns cargos ali eleitos. Então, você normalmente tem uma direção eleita, mas, por vezes, também tem uma coordenação pedagógica concursada. Então, você vai tirar o que é uma própria autonomia escolar de eleger o seu gestor, mas também concursos que captam diretamente os especialistas, os melhores formados daquela temática. Você desestimula esse tipo de carreira, você desinveste neles para que a gestão pedagógica seja feita por esse ente privado. Aquela velha ideia que cada vez mais vai se tornando mais velha e mais insana de que o público não funciona e o privado sim. Mas onde o privado está funcionando? Transporte privado, caro e ineficiente. Boa parte da gestão da saúde é privatizada e hoje a gente sofre esse impacto diretamente, o quanto que o acesso à atenção básica é muito dificultado. A nossa empresa de águas, a CEDAI, foi privatizada. Isso só em poucos meses aumentou o valor das contas e diminuiu a qualidade da água. Ou seja, a privatização vem se mostrando em diversos aspectos ineficiente. O que faz hoje a escola pública, seja no Paraná, no Rio de Janeiro ou qualquer estado desse país, ser ineficiente, por vezes, ter altos números de evasão escolar, não ter bons resultados de formação de profissionais, tem a ver com a precarização daquele ambiente. Um ambiente que, por vezes, não tem nem o material necessário para manter a aula funcionando. Equipamento que não compreende a realidade do jovem hoje que evade a escola não só por conteúdos desinteressantes, mas por falta de estrutura. A garantia do passe livre, intermodal, o passe livre universal para o estudante, a garantia de uma política de assistência estudantil. Então, são essas coisas que faltam. E a gente já fez esse debate aqui quando falamos da gestão militar. A diferença entre a escola militar do estado do Rio de Janeiro para qualquer escola da rede pública é o grande investimento feito ali. Se pudesse ter um parque de uso de cavalos, piscina olímpica de natação, se cada escola pública tivesse essa estrutura e esse funcionamento, ela poderia também formar e oferecer uma educação pública de qualidade. Então, o que falta hoje da escola não é a falta por parte do corpo docente ou mesmo do corpo discente. É falta de gestão do próprio poder público, é falta do entendimento da educação, não como mercadoria, mas como investimento no futuro da sociedade como um todo. Então, eu quero aqui expressar o meu apoio ao sindicato dos profissionais de educação que já se posicionou no Paraná vermentemente contra essa medida. Quero aqui expressar também o meu apoio a todos os professores profissionais de educação, cozinheiros escolares, coordenadores pedagógicos, porteiros, todos vocês que fazem a escola funcionar e me solidarizar especialmente com a juventude, com os estudantes, que são, de fato, o corpo e a alma da educação pública no nosso país. E esses que estão sendo diretamente afetados com essa medida completamente absurda de privatização da gestão escolar. O que melhora a escola é investimento, não é privatização. Educação não pode ser mercadoria, educação não pode ser a perspectiva de lucro de uma empresa de capital privado. Obrigada, deputada. Próximo orador inscrito, deputado Renan Jordi. O nobre deputado dispõe de 10 minutos. Boa tarde, novo presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Quero, antes de começar a minha fala, mais uma vez, demonstrar todo o meu repúdio, inclusive através de documentos que estamos protocolando hoje, da moção de repúdio ao deputado federal, Cláudio Berbraga, que de forma criminosa agrediu um cidadão dentro da Casa do Povo no Congresso Nacional. Espero que o Conselho de Ética daquela casa opuna com o rigor necessário para que atitudes como essa não se tornem usuais, em especial dentro de uma Casa Parlamentar onde o contraditório deve ser respeitado. Nesta tarde, nobre presidente, quero falar sobre o que aconteceu em São Paulo no dia 2 de junho. Crianças participando de uma passeata LGBT sob a ideia de que existe criança trans 4 anos de idade. O cidadão não pode dirigir até chegar aos 18. O cidadão não pode votar até chegar aos 16. mas segundo mentes criminosas e doentias de pessoas que pensam dessa forma, crianças com 4 anos podem decidir a sua sexualidade, a sua orientação de gênero, se é que isso existe. É de tal forma criminosa a permissividade que ao saber disso fui buscar tem um hospital, o Hospital das Clínicas em São Paulo vem realizando procedimentos hormonais e de dessexualização. a gente está vivendo e é importante frisar aqui não há nada o meu posicionamento aqui em resguardar a infância e a adolescência de pessoas que estão sendo segundo mentes fascínoras e desequilibradas senhora presidente submetidas a procedimentos como se fossem ratos de laboratório. é importante que essa casa se levante contra atitudes como essa inclusive como um projeto de lei que eu protocolei semana passada para que hospitais estaduais e privados públicos e privados sejam impedidos e fiscalizados pelo poder público para que tal atitude não se perpetue e também no estado do Rio de Janeiro. E ainda ministro em parada LGBT dizendo que aquilo ali era a maior manifestação de família. Se tudo é família nada é família. Se tudo pode ser chamado de cadeira nada mais será cadeira. durante muito tempo como já falei aqui o discurso por uma conta do espiral de silêncio aonde você cala inclusive a maioria por um pequeno grupo barulhento que se empoderou de espaços fundamentais como inclusive essa casa e falou sozinho se apropriou da narrativa única se apropriou do que eles chamam de verdade e calou a maioria da população de bem brasileira. A gente não vai mais se calar a população de bem já tem voz ainda falta muita coisa a ser conquistada mas Deus vem levantando pessoas de bem também dentro da política para resguardar para impedir que mentes doentias como essa continuem prosperando no seio da sociedade brasileira. Muito obrigado senhora presidente. não havendo mais nenhum orador inscrito declaro encerrado o expediente final. Tchau. Obrigado.